Sai o Sporting, sai o Sporting, rola a bola, começou o campeonato para o Valongo. Optar por arrancar em rodas e não em calços, precisamente para evitar este deslizamento que está a provocar algumas quedas e desequilibrismo. Esticada, golo! Golo do Sporting! Uma esticada no meio da rua! Através à situação do Nunes, deu uma seca! O Bordenardo Mendes vai levantar o braço, já mandou, vai arrancar, vai esticar, faz simulação de esticada, está lá o Bordenardo e defende a bala, foi ao ferro! O Número 9 do Sporting é segurar num stick do Diogo Abreu. Oh, meu Deus! Eu só tenho medo é que se magoem sozinhos, que eles realmente têm alguma dificuldade em patinar para criar problemas e complicações. E, mais uma vez... É porque eles fazem isto de propósito, para que, além de uma grande escola de hockey e patins, provavelmente a Argentina terá uma escola de teatro amadora com... O meu time pista, quer com os dois argentinos, quer com o Vieirinha, quer com o Chico. É uma equipa muito móvel, é uma equipa que, com poucas... Atenção, o Bordenardo e o golou! Marco Sporting! João Souto, depois de uma grande arrancada de Alessandro Birona, passa atrasado e João Souto a bater para o fundo a baliza de Bernardo do Mendes. 2-0 para a equipa do Sporting. Olha, eu tinha dito na primeira parte, quando o Velho nem entrou para o lugar do Ferrão Souto, que, de facto, não é um jogador de tão fino recorte como é o Ferrão Souto. O Chico bate bem do lado natural. Normalmente vai do meio para cima. Atenção, remato! O Balugo! Marco Balugo! Marca Francisco Silva! Chico Silva! A tirar a bola! Não podia ser. O Chico, de facto, tem uma qualidade. Lá está Nolito. Transposta está Rui Mendes. O artista Nolito atirou a pesada do Rui Mendes. Esse é o Sporting. Lá está Nolito. O Balugo, pois, a sair ao lado, muito fechejado. Gonçalo Munoz. Mas olha, o golão que está melhor. Olha, passa atenção, é perigoso. Agora mais uma tentativa de desvio. Cai ali o Diogo Abreu, mas o árbitro muito próximo a mandar seguir. E o Sporting a falhar em algumas transições. Esse é o gol! Marca o Sporting, marca João Souto. De novo ali num remato inesperado. A bola vem ao ângulo superior esquerdo da baliza do Balongo. E está feito o terceiro, o segundo da conta pessoal do João Souto. O Sporting com dois golos. Olha, mais uma vez, 0-1. O Balongo estava por cima. Agora estava outra vez o Balongo por cima. Para a formação, Lilina, dois golos. Grande totalidade para a equipa do Balongo. Atirou o gol do Balongo. Marca o Balongo. Marca Francisco Silva. Reduz a formação do Balongo. E aí está. A mesma dose. A mesma receita do Balongo. Sim, olha. Eu disse há pouco que ele ia ter para o lado esquerdo. O Chico tem o remato muito colocado para qualquer um dos anos. Lá está Gonçalo Nunes. Vai partir para a baliza de Bernardo. Quarto vai dar autorização. Expectativa aqui no San Siro e Balongo. Atirou o remato. Está a ser ao lado. Existe o Sporting. Gonçalo Nunes. A defesa do Bernardo Mendes. Faz o ganho contra ganho. Vamos ver. Lá está a Vieirinha. Arrancar para a baliza Zé Diogo. Para o lado, para o outro. Atirou. Gol do Balongo. Marcou o Balongo. Marca a Vieirinha. Reestabeleceu a igualdade. Ali a bailar em frente a Zé Diogo. Já se ativinou. Porque os jogadores têm vários escurtos. Chico Silva. Bola para João Souto. Agora é desarmado. E a bola para o Baltero. Baltero a congelar ali o esférico. Toca a bola para João Souto. João Souto. A passa ali. Grande gol. Grande gol para o Baltero. Grande gol. Marca o Sporting. Volta para a frente do marcador. Num golaço do Baltero. Grande passe do João Souto. Olha. Grande passe. Mas é um jogador. Repara. É um jogador que joga muito bem sem bola. Entra muito bem no espaço vazio. E é uma fita. Lá está Romero. A pouco foi Gonçalo Nunes. Falhou. Lá está Romero. Gol do Sporting. Marca no lito. A marcar para a formação do Sporting. O capitão leonino. E está feito o quinto golo para a formação do Sporting. Sim. Olha. Bem batido. Dá-me ideia. Podemos ver na repetição. Quando ele apoia a bola passa ali. E entra a caneleira. Exatamente. Quando ele apoia. Lá está Belito Romero para bater este livre direto. Romero parte para a baliza do Bernardo. Ainda Romero. Aprolado para o ultimo. E o remate de defesa de Bernardo Mendes. Há de fazer o terceiro da conta pessoal. Ele já fez dois. Lá está João Souto. Partiu para a baliza. O remate de defesa de Bernardo Mendes. Bola para Verona. Fica ali com a mão no canto. E está a final da partida no San Siro. em balongo. Vitória do Sporting por cinco bolas a três. Fica ali com a mão no canto. Bertrand Mendes. !! E aí